A gente mostra pra você, olha que home theater lindo da Konec, gente. Não, dá só uma olhada como que é bacana. E você sabe que ele tem muitos watts aí, né, pra você ouvir o seu som, ó. Eu tô com a mão aqui em cima do subwoofer dele, tá? Agora tem o subwoofer, tem as quatro caixas satélites e essa caixinha aqui de cima é o que na verdade vai destacar o quê? As vozes, não é? Você tá, por exemplo, curtindo um filme, um show aí, ele faz isso. Agora, é outra história, viu? Você pode ligar no seu computador e aí você tá afim de assistir um vídeo no computador, você sabe que você conta com o som do home theater, você vai se sentir dentro do cinema. Isso tudo no seu computador. Se você já tem um computador aí com uma tela de LCD, então nem se fala, né? Que fica aquela imagem de qualidade e o som também de qualidade. Olha que som bacana, ó, que a gente tá curtindo aí. Quer dizer, você vai acompanhar tudo isso com o seu home theater da Konec, tá? Olha, são parcelas leves, a gente sempre pensa nisso, né? Vai fazer uma negociação com determinado produto, com determinada empresa, sempre assim, poucas parcelas, vai ter um manual de instruções, você vai encontrar aí todo esse sistema aqui de home theater pra você ligar no seu videocassete, no seu DVD player. Se você quiser ligar direto no seu televisor, alguns televisores já têm essa saída, não é? Pra você já ligar o seu home theater, você pode fazer isso, tá? E você, se você quiser, de repente, ligar no seu computador, você pode fazer também. E, ó, acompanha este controle remoto aqui. O que é bacana de você ter um home theater com controle remoto é a comodidade, né? Que você não precisa ficar levantando lá pra aumentar o volume, abaixar, nada disso. E a instalação dele, gente, olha, é super simples, prática, descomplicada. É o Best Shop TV. A sua loja na TV e na internet. Best Shop TV. Best Shop TV. Best Shop TV.